Seu padre, graças a Deus, a benção seu padre, obrigada por ter vindo, obrigada. Como é que é isso? Ah, tá bom, ótimo. Caralho, fodeu. Seu padre, graças a Deus que você... Foi a gente, não. Sua bochecha. Demônio! Demônio! Eu sou exorcista. Eu não tenho... O que é que eu faço, Pazuzu? Você tem um lexotano. Lactofurga. Eu sou exorcista. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu esqueci de novo o nome do rei. Lacto... Lactopurga. Lactopurga. Foi mal. Desculpa, cocô. Mas tu não tem um lactopurga, um actívia de melancia, um negócio assim, não? Mas você não tem um lactopurga, uma... Puta que pariu. Uma actívia de ameixa, tá? Tu não tem um lactopurga, uma ameixa de lacto... Caralho. Pazuzu! Ah, tem um microfone na cabeça dele, perdão. Tem. Tem, tem. Será que tem como se... Passou assim na cara do Pazuzu. Pazuzu! É, faz isso, faz isso. Ué, você e mais cinco estão perdidos aqui dentro, não é isso? Porra, Maloc. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porra, Maloc. Quando fala isso, você lembra. Porra, mas graças a Deus. Tá, tá. Quê? Eu não tô conseguindo... A ação. Do começo, vamos lá. No começo? Tá doido. Não, do começo, fazuzu. Fica calmo. Tá. Tchau. Até mais. Ele tá ótimo. Tá ótimo. Você fez um bordão, doutor? Eu não vi que a câmera tava pra mim, eu meio que virei assim. É mole. Demônio! Qual é teu nome, demônio? É Pazuzu. Pazuzu! Saia desse corpo que não te pertence. É o que eu tô tentando fazer, mas tá difícil. Quê? Pazuzu. O que que foi? Eu entrei nesse cara, eu não tô conseguindo sair. Peraí, isso é o que? É brincadeira isso? É sacanagem que tá fazendo? É brincadeira, menino? Não, 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 padre. Fui eu que chamei. É que é enorme aqui dentro. Peraí, você é o demônio. Me prova que você é o demônio. Faz alguma coisa aí, levita aí pra eu ver. Peraí, vou levitar. Ó, ó.